Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos! Aqui estamos mais uma vez para um super pré-prova. Lucas, que voz estranha! Sim! Ocorreu que, após muito gritar na noite anterior, estou com uma voz não tão legal. Mas o conteúdo não pode parar. Mas o conteúdo jamais deixará de ser entregue. Esteja eu 100% ou não. Então, perdoem se minha voz não está tão legal, mas eu prometo para vocês que as questões são bem legais, questões bem atualizadas, como sempre, porque essa é a essência de um pré-prova. Trazer para você questões que aconteceram na semana anterior, questões que vocês me trouxeram que, pô, Lucas, tive dificuldade aqui ou ali, uma questão pedindo assim, assado, eu paro, reescrevo tudo aqui com o nosso jeitinho, usando o estagiário, usando o Shark Pro, usando o Shark Hunt, seja lá que o futuro de Shark, entrego para vocês. E é muito louco isso, porque essa entrega começou há 94 edições atrás. Você já pensou, 94 noites, com voz ou sem voz, doente ou não, não interessa? A entrega é inegociável. Não tinha pré-prova, você simplesmente estudava sozinho, sozinha, ia para a prova, sem saber o que estava acontecendo, então a gente resolveu entregar a proximidade. Não à toa, não à toa, a gente hoje, nós somos hoje líderes de formações em ceia. Ninguém forma mais ceia do que eu, ninguém forma mais ceia do que nós, ninguém forma mais ceia nesse país. Nós estamos revolucionando o número de especialistas em investimentos, eu fico muito feliz por isso. Então, galera, senta aí, fica à vontade, eu já posso, né, começar ou vou começar já pedindo like. Deixa um like aí nesse vídeo, se você está no chat, no celular é só fechar o chat e deixar o like, está no computador só um joinha, tá? Tem também, se você quiser, chama o estagiário aqui no WhatsApp dele, chama o estagiário, troca uma ideia, estagiário, como é que está, beleza? Também tem aulas nossas em áudio, no Spotify, no Deezer, todas as outras plataformas de áudio, basta você procurar por o professor Lucas Silva. É muito orgulho, né? Entregar tanto conteúdo, assim, como a gente faz, né? Então, essas aulas em áudio, você pode vir na academia, no carro, no metrô, naquelas cidades que tem metrô, no avião, quando manda de avião, enfim, só chegar lá, tá? Tem também este canal que você está vendo aqui, e também tem o meu Instagram, arroba o professor Lucas Silva, onde eu disponibilizo diariamente conteúdos lá, para ajudar você na sua certificação, tá? Também é importante lembrar que lá no meu canal do Telegram, eu disponibilizei hoje à tarde o PDF dessas questões aqui, tá? Para você tentar treinar as questões sozinho, antes de a gente vir aqui para o vídeo resolver juntos, aqui, tá? Então, a grande ideia é para você conseguir receber antes e meio que quebrar a cabeça um pouquinho sozinho, tá? Eu estou disponibilizando aqui embaixo, estagiário, joga o link no Telegram, por favor, e estamos juntos. Bora, moçada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, vai botando aqui embaixo de onde você está falando, eu devo estar por aqui também acompanhando vocês, estamos juntos, tá? Vamos começar, só se for agora, olha só a questãozinha que caiu aí na semana passada, falava sobre uma relação entre carteira do Brasil e carteira do exterior, e algumas, digamos assim, equivalências, tá? Vamos ver a questão? Bora, rapaziada! Aqui. O estagiário é um investidor que faz diversificação da sua carteira em ativos no exterior. Ele tem uma carteira aqui no Brasil indexada à inflação, composta com títulos públicos federais. Ele quer ter o mesmo tipo de exposição no exterior, ou seja, quero ter uma carteira indexada, atrelada à inflação. Se aqui no Brasil, e de novo, né, isso é muito louco porque eu não tô aqui no pré-prova pra dar gabarito é B ou C ou D, não, tô aqui pra fazer uma mini aula, explicar com o máximo de atenção e carinho pra vocês. Pois bem, se eu tenho aqui no Brasil, né, uma carteira indexada à inflação, por exemplo, como eu tô falando de títulos públicos, né, eu tenho certamente uma NTNB. Lembra por quê, né? Porque a NTNB paga juros mais IPCA, mais a inflação. Então você tem, por exemplo, 6% ao ano, mas toda 6% ao ano aqui, 6% ao ano, mas toda a variação de IPCA, mas toda a variação da inflação. Então, na prática, você acaba tendo o quê? Você acaba tendo sempre ganho real, né? Eu gosto, inclusive, de exposição de carteiras à inflação. Oscila, se apanha um pouquinho na marcação americana, mas você tá tendo sempre ganho real. Essa é a grande vantagem, tá? O que ele quer fazer? Ele quer ter o mesmo tipo de exposição à inflação que ele tem aqui no Brasil no exterior. E aí a gente vai nos títulos públicos dos Estados Unidos, que é a questão da sua prova, né? Então, olha só, entre eles, tem uma, é como se fosse a mesma NTNB, que é Treasury Inflation Protected Securities, né? Ó, the books on the table aqui, ó, T é de Treasury, de Tesouro, Inflation, de Inflação, Protected Securities, ou seja, títulos com proteção da inflação. Essas TIPS, elas têm, assim como a NTNB tem indexado a inflação aqui no Brasil, elas são indexadas, as TIPS, a o IPCA dos Estados Unidos, que é o CPI, que é o índice de inflação. Então, quando você falar em TIPS, tá? TIPS, são títulos indexados à inflação, como se fosse uma NTNB aqui no Brasil. por isso que você tem, para ter exposição à inflação lá nos Estados Unidos, você também tem que ter um título público chamado TIPS, tá? Os outros, normalmente, você vai ter a prova pedindo em relação às prazos, tá? E aí, aqui é bem simples, né? T. Bill, lembra do Bill Clinton, que deu lá uma rapidinha lá com a estagiária e tal, rapidinho e tal. Me disseram esses tempos aqui que o pessoal mais novo nem sabe o que é isso, mas dá uma olhadinha para esse presidente Bill Clinton, dá um rolo lá com a estagiária dele, então bem rapidinha, Bill, rapidinho, rapidinho, ou seja, é título de até um ano, bem rapidinho, bem curto prazo. T. Bond, lembra do James Bond, Bond, James Bond, o James Bond nunca morre, prazo longuíssimo, ou seja, mais de dez anos, ok? E T. Note, Note, lembra de nota, nota da escola, vai de um até dez, né? nota máxima na escola. Como assim, Lucas, vai de zero até dez? Pô, pelo menos um, você tem que tirar, né? Estuda um pouquinho, você tira nota um ali, tá? Então, T. Note até dez anos, um até dez, T. Bond, mais que dez, que ele nunca morre, James Bond nunca morre, bom, James Bond, e T. Bill, uma rapidinha ali, tá bom? E T. Tips, que são títulos indexados à inflação. Portanto, letra A de amor, fazer um coração pra você, super beijo, tá? Bora? Bora, artilheiro, vamos lá. Número dois, aqui, questão que veio tentando confundir você com relação a posicionamento de opções, tudo bem? Então, ele fala o seguinte, o estagiário possui um bom conhecimento sobre derivativos, mais especificamente opções. Ao comprar uma put, ele terá o nananá, de nananá, um ativo por seu preço de nananá. Vamos pegar aqui uma folha em branco para a gente conversar, porque como eu sempre digo para vocês, eu não estou aqui para, já dei a resposta, não tem problema, não estou aqui para dar resposta, eu estou aqui para fazer uma mini aula com você, tá? Então, o que a gente está tratando aqui, né, é de uma put, uma put, tá? O que que é uma put, vou voltar um pouquinho mais para cima assim, o que que é uma put? Put é direito de vender. Então, quando eu falo de put, eu estou falando de um título que me dá direito de vender, ok? Nesse caso, para essa put, assim como para todas as opções, eu vou ter um titular, titular, ok? Deixa eu ajeitar essa letra aqui um pouquinho melhor, não está bem, como a gente gosta, né? Titular, ok? e tem um lançador. Galera, falou em opções, olha sempre o titular, é só olhar o titular e aí você espelha, tudo ao contrário para o lançador. O titular, ele vai ter sempre, o titular, ele é sempre o dono do direito. Então, na put, ele tem, ele, ele tem esse direito, direito de vender. então o titular, ele vai ter o direito, direito de vender, é o direito é dele. Bom, para o lançador, é só você espelhar. Se o titular tem direito de vender, o lançador que vendeu essa opção, tem uma obrigação, se ele for exercido, de comprar. Simples assim. Porque se o titular tem um direito de vender, alguém vai ter a obrigação de comprar, se o titular exercer. Porque é o titular que tem a decisão de exercer ou não esse direito. Beleza. E lá no vencimento da opção, tá bom? Ele toma, o titular toma a decisão de exercer ou não. Toma a decisão de exercer ou não. Por qual preço? Pelo preço de exercício. Então vamos supor, nossa, vamos supor que hoje, ok? Sem compromisso aqui com a verdade, Petrobras esteja hoje 30 reais. Ok? E você tem uma pute, você é o lançador, você é o titular, perdão, de uma pute, você é direito de vender Petrobras por 28 reais. quando? Em dezembro. Ok? Esse é o preço de exercício da sua pute. Você tem o direito de vender Petrobras a 28 lá em dezembro. Chegando em dezembro, no preço de mercado, ele não tá mais 30, ele tá 20 a preço de mercado. E você exerce a quanto? 28. Você pode vender a 28 ao que vale 20. Essa é a ideia. Então você exerce ou não por um preço de exercício. Preço de exercício. Preço que você vai exercer. Essa é a ideia de uma pute. E com a mesma coisa, só que tem direito de comprar, tá? Então, ao comprar uma pute, ele terá o direito de? Ele terá, melhor, ele terá o direito ou obrigação? Direito, porque ele comprou a pute. Ele é o titular da pute. Direito de? Vender ou comprar? Vender. porque a call é o direito de comprar. Call tem C. Direito de comprar, portanto, também com C. Um ativo por seu preço de? Mercado ou exercício? Preço de exercício. Preço de mercado é o que ele vai estar lá. Mas a minha pute tem um preço de exercício. Assim como a call tem um preço de exercício. Que é o preço que eu exerço ou não lá no vencimento. Que vai naturalmente. A minha tomada de decisão tem a ver com preço de mercado. Mas eu tenho um preço prefixado que é o de exercício. Tá bom? Portanto, letra A de amor mais uma vez. Beleza? Beleza. Mais uma? Bora. Três. O Banco Central tem como suas funções. Vamos lembrar que o Banco Central desde 2021 olha como é bacana aqui, né, cara? Poxa, eu acho que a gente entendeu o porquê das coisas. A gente explicar com carinho, explicar com amor. Por isso que eu amo as pré-provas. É proximidade com vocês. Me diga aqui embaixo se você gosta das pré-provas? Você tá gostando? Então, tamo junto, tá bom? Vamos lá. O Banco Central tem como funções, vamos lá. Então, de novo, desde 2021 ele tem autonomia, né, tem uma lei que garantiu a autonomia para o Banco Central. uma modernização, uma modernização, na verdade, porque outros países já contam com o Banco Central independente. E a grande ideia aqui é fazer o seguinte, meu, para que o Banco Central não tome decisões políticas, digamos assim, nossa, para eu ajudar esse presidente ou aquele, eu vou tomar algumas decisões. Para destravar, para desconectar isso, o Banco Central tem independência técnica. Banco Central, as suas decisões são decisões técnicas e não políticas, né? Então, você teve independência do Banco Central. São funções desse cara, então, um, garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. Perfeito. Garantir a estabilidade do poder de compra, do que eu compro com a moeda. Ou seja, controlar a inflação. O Banco Central tem como papel fundamental, objetivo fundamental, objetivo básico, controlar a inflação. Como é que ele controla a inflação? A partir das reuniões do Comitê de Política Monetária, principalmente, que se reúne oito vezes ao ano. E aí, ele define a taxa Selic meta, para que é o principal remédio contra a inflação. Tá bom? Então, beleza, tá certo, isso aqui é objetivo fundamental. Estabelecer as metas de inflação do país. Hum, tá aí, Lucas, tu acabou de falar. Não, ele falou, eu falei que ele estabelece, define, através do Comitê de Política Monetária, que é o COPOM, a taxa Selic meta. A meta da inflação é papel do Conselho, é papel do Conselho Monetário Nacional. O CMN determina a meta de inflação e cabe ao Bacen perseguir essa meta que o grande chefe mandou, que é o CMN. Então, o Banco Central tem uma meta de inflação a ser perseguida, determinada pelo CMN. Tá fora. Pra bater essa meta, ele executa a política monetária e de crédito. Política monetária, creditícia e cambial. Creditícia é de crédito, tá? Creditícia, né? Aumenta, abre a torneira do crédito pras pessoas consumirem mais, fecha a torneira do crédito pras pessoas consumirem menos, com isso eu vou controlando a inflação. Tá bom? Então, a execução da política monetária, a execução da política cambial, a execução da política de crédito é papel, sim, do Banco Central. Portanto, um e três. Nossa, meu, tô muito amoroso hoje, né? Mais uma vez coração, mais uma vez há de amor. Aqui, ó. Muito amor pra você. Beleza, moçada? Então, três há de amor. Bora? Bora. Vamos lá, número quatro. O estagiário está em uma conversa com amigos, que é o semana passado, isso aqui, tá? Com amigos e fez a seguinte afirmação. O real está muito valorizado. Teve alta de 15% nos últimos 12 meses em relação ao dólar. Com isso, é de se esperar que... Então, vamos lá, vamos entender aqui, tá? Deixa eu pegar uma folha em branco aqui pra gente conversar. Branco, pode ser. Antes eu fui em preto. Olha só. O que acontece, tá? Quando eu digo que o real, real valorizou, ele valorizou em relação em relação ao dólar. Então, perceba que quando o real valoriza, necessariamente o dólar está caindo. Ok? Simples assim. Isso pode acontecer por uma série de fatores. Isso ou até o contrário, né? Pode ser, por exemplo, porque eu recebi mais dólares do exterior. E aí, quando vem muito dólar daqui, ah, o gringo está mandando muito dinheiro pra cá. Quando vem muita coisa de qualquer coisa, nossa, tem muita camiseta na loja, tem muito carro no estoque, tem muito arroz na prateleira. O preço das coisas tendo a cair. Porque eu tenho muito aqui. Você está numa festa, tem muita gente. Eu falo assim, ah, mais tarde eu começo a ver um pessoal aí pra dar uma conversadinha. Consegue perceber? Nossa, está sobrando gente aí. Ih, está sobrando gente. Agora, se tem um só alvo, meu Deus, ou eu vou rápido ou alguém vai na minha frente. Então, a oferta demanda. Quando eu tenho muito dólar por aqui, o dólar vai cair e cai em relação a quem? Ao real, que sobe. Pode ser por isso, pode ser por fatores externos, pode ser pelo país indo melhor do que a gente imaginava. Eu não sei. Mas eu sei que o cenário que a gente criou é o real valorizando frente ao dólar. Beleza? Beleza. Quando o meu real é mais forte, quando o meu dinheiro vale mais, eu tenho um dinheiro mais forte. Ou seja, com o real mais forte, o real está fazendo musculação, o real está crescendo. O que eu consigo fazer? Consigo ir lá fora e comprar mais coisas. mas, Lucas, você não compra com o real. Eu sei. Mas se o meu real está mais forte, eu consigo trocar por mais dólar. Porque o dólar está mais fraco. Então, como o meu real está mais forte, eu consigo comprar mais dólar. Ao comprar mais dólar, eu consigo melhorar, trazer mais coisas importadas. Melhora a importação. Por quê? Ora, gente, para eu comprar carro lá no exterior, é mais barato. Porque o meu real está mais forte. Eu preciso fazer menos esforço. Preciso de menos reais. Para eu comprar uma caneta importada, é mais barato. Relógio importado, é mais barato. Microfone importado, é mais barato. Por que mais barato? Porque o meu dólar está... Desculpa, o meu real está mais musculoso. Essa é a ideia. Ok? Então, vamos ver o que ele falou. Bom, subiu. O dólar teve... Desculpa, o real teve 15% de músculo a mais. Está mais forte, está mais musculoso, está mais valorizado. O que vai acontecer? Um, as exportações vão ser favorecidas? Não. Porque, de novo, o gringo vem com o dólar dele aqui e o dólar vale menos. Porque é um em relação ao outro. Se o real sobe, o dólar cai. Então, o gringo vem aqui com o dólar dele e o dólar dele está mais fraquinho do que o real. Então, nesse momento, o gringo... Exportação é quando o gringo compra uma coisa de mim, camiseta. Exportação tem que ser... Exportação vai ser favorecida quando o dólar está forte. Aí o gringo vem aqui com o dinheiro dele e compra muita camiseta. Está fora. Agora, as importações vão ser favorecidas? Claro. Por essa explicação que eu te dei ali antes. Três. Provavelmente, o país ter recebido um alto volume de dólar nos últimos 12 meses. Também está certo. Com um grande volume de dólar aqui, o dólar tende a cair. Porque tem muito dólar. Percebe por que o pré-prova é sensacional? Porque eu não dou resposta. Eu explico no detalhe, em uma mini-aula para você. Aliás, falando em mini-aula, dois, três estão certos. Essa parte de macroeconomia, de entender o funcionamento do dólar, se liga, eu explico na minha aula de macroeconomia do MBA, que é sensacional. Talvez, eu falei isso nos stories esses dias, certamente, a aula mais impactante que eu já dei na minha vida, que mais te ajuda a entender em uma aula só sobre cenário. Cenário macroeconômico, que é na disciplina de macroeconomia do MBA em bank e investment advisor, que está com vagas abertas. Estagiário, joga o link aí. Vagas até o final desse mês, hein? Mas depois eu falo mais sobre isso. Falando em estagiário, vamos deixar um like para ele. É hora da gente valorizar. Ele que é o estagiário mais querido desse país. Estagiário, pede like para a galera, estagiário. Você merece, meu amigo. Poxa, libera aí, moçada. Custa zero reais. Vamos lá? Zero real, né? Esses dias me corrigiram. Zero real. Bora! Número cinco. O estagiário está analisando algumas alternativas. Uma questão importante, tá? É que em temas que tem, que são iguais, que são cobrados em C, C, P, D, C, P, A20. Por exemplo, fundo de investimento, tá? O tema fundo de investimento, C, P, D, C, P, A20, C, são certificações diferentes. Eu sei. Mas elas acessam o mesmo banco de questões. Banco de dados. Então, não é incomum repetir questões em C, C, P, A20, C, P, A10. Igual. Sabia? Por quê? Banco de acesso, banco de dados que acessa é o mesmo. Claro que C tem assuntos que não caem nas outras, e aí você não vai ter, logicamente. Mas naqueles temas que são iguais, você tem, inclusive, questões idênticas, tá? Vamos lá. O estagiário está analisando algumas alternativas de investimentos para ajudar um amigo. Esse amigo deseja investimento com o menor risco e volatilidade possível. Atualmente, existem as opções de investimentos descritas na tabela abaixo de rentabilidades. Aí a questão te trouxe quatro opções de títulos, tá? E suas variações, suas varianças. Perceba que o título A, 2 negativo, pois ele, então ele começa aqui embaixo, depois ele sobe para 5, depois ele cai para menos 1, depois ele vai lá para 10%. Ou seja, está oscilando bastante. Já o título B, 1%, 1,3%, 1,2%, 1,5%, mais estável, mais normal a sua oscilação. Normal não é um bom termo, né? Mas menos instável. Olha o C, cai em 8%, vai lá para baixo, sobe para 16% positivo, meu Deus, é aquele eletrocardiogram, bicho pegando, sobe em 10%, sobe em 14%, e o D, menos 1, menos 3, menos 5, menos 4%. Olha só, Lucas, qual o título que mais rendeu aqui nos últimos quatro meses? Vamos supor que seja quatro meses aqui, né? O C. O C foi o que mais me entregou crescimento. Mesmo tendo caído no primeiro mês, porra, foi fortíssimo nos meses seguintes. Vamos dizer! E aí você vai ver a questão, a questão te dá como resposta certa, B. Porra, Lucas! Por que a B, cara? Porque a B não é a melhor rentabilidade. Mas calma, gente. Trabalhe com o que a questão te deu de dados. Trabalhe com o que a questão te deu de dicas. A questão, ela passa a mão no cabelo assim, fica te olhando, ó. É a dica para você chegar perto. E ele falou, ó, com o menor risco e volatilidade possível. Ele não quer eletrocardiograma muito tenso. Ele quer algo mais estável. Umas ondinhas pequenas, uma onda de lagoa. Ele não quer uma onda do mar. Ok? Então, eu tenho que dar o mais estável para ele. Lucas, mas esse aqui está rendendo mais. Eu sei. Mas lembra, para render mais, né, mais rendimento, só tem um jeito. Mais risco. A relação entre risco e retorno, ela funciona perfeitamente. Eu só vou ter mais retorno se eu assumir mais risco. Não ter almoço grátis. Então, letra B de Brasil é a resposta para você. Não briga com a questão. A questão te dá dicas. Ela passa a mão no cabelo. Ela te olha. Às vezes dá um beijinho mais. Mas não, não briga. Passou a mão no cabelo é a dica. Pode ir lá conversar. Tá bom? B de Brasil. Vamos para a 6. Bora? O estagiário é o administrador da empresa Shark Energy SA. Após alguns meses de excelentes resultados, a empresa está com uma sobra de capital de giro que precisa ser investida. Em uma conversa com os demais sócios, ele afirma que o retorno desse investimento será tanto maior quanto. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu pegar aqui, tá? Ele está falando o seguinte. Cara, para eu ter mais retorno, ok? Para eu ter mais retorno, não tem almoço grátis. Só tem mais retorno com mais risco. Ok? Gente, não tem almoço grátis. Eu só recebo mais retorno se eu tive mais risco. Vamos supor, poxa, daqui de Porto Alegre onde eu estou, para a praia, vamos supor que eu leve uma hora. Tá bom? Consigo eu ter mais retorno? Ou seja, consigo eu fazer em 40 minutos? Só se eu acelerar mais e assumir, portanto, mais risco. É igual. Caramba, cara, mas eu queria ir economizando combustível. Ou seja, você vai ter que fazer em uma hora e dez. Mais devagar. você está tendo mais retorno? Olha, não, economizei. Meu, tem que ir mais devagar, tem que abrir mão de alguma coisa. Então, só tem retorno quando você assume risco. Não tem almoço grátis. Tudo bem? Então, esse retorno vai ser tão maior quanto letra A. Menor for o prazo da aplicação. Aí, olha só, se eu tenho um prazo de dez anos, eu tenho retorno X. E se eu tenho um prazo de um ano só, o retorno é menor. Desculpa, se eu tenho um prazo de dez anos, o risco é X. Se eu tenho um prazo só de um ano ou de um mês, o retorno é bem menor que esse X. Por quê? Porque dez anos, eu tenho dez anos de incerteza contra um mês só de incerteza. Incerteza é risco. Então, o meu retorno vai ser maior quanto menor for o prazo? Não. Quanto maior for o prazo. Fora. B. o retorno vai ser maior quanto maior for a liquidez. Meu, liquidez é possibilidade de resgatar. Liquidez é conforto. Ó, te empresto o dinheiro, mas pode ser que amanhã eu precise dele, tá? Ou seja, não te dou tranquilidade. Eu posso precisar resgatar que isso é liquidez. Então, você vai me dar menos retorno. E título com liquidez, menos retorno. Porque eu tenho conforto de resgatar a qualquer momento, tá bom? fora. O retorno será tanto maior quanto menor for o risco? Não. Quanto maior, né? Agora, a letra D faz sentido, ó. Eu vou ter mais retorno se eu não tiver liquidez. Abre um monte de liquidez? Ah, meu, tem liquidez? Não. É um título de 5 anos sem liquidez. Você tem que me pagar mais, você tem que me dar mais juros, você tem que me dar mais retorno. Aí sim, eu vou ter mais retorno. Essa é a ideia. Tudo bem? Portanto, letra D de dado. Quanto menor a liquidez, menor a liquidez, mais arriscado. Você fica mais tempo com o meu dinheiro. Quanto mais arriscado, mais retorno. Eu preciso pedir retorno exigido. Tá bom? Bora, vamos lá. Questão que pegou geral essa aqui. Tiveram dificuldade, mas não tem problema. Olha só. O estagiário está pensando em realizar depósitos mensais em valor de R$ 1.500, em um CDB, pagando 102 do CDI. considere que a taxa do CDI não se alterou durante os 4 anos de aplicações mensais. Então lembra, aqui, o meu N, já a primeira dica, o meu N não é 4. Ah, Lucas, mas é 4 anos. Não interessa. O meu N não é 4. O meu N, se eu tenho prestações mensais, é 48. 12, 24, 36, 48 meses, 4 anos. Ok? Então, 4 anos são 48 meses. Por que eu tenho que botar para mês? Porque eu tenho prestações mensais, moçada. Aí eu tenho outro problema, que é, a taxa está ao ano, então eu tenho que transformar essa taxa para mês. Ok? Aí, olha só. Primeira coisa importante é o seguinte, tá? 22% ao ano, que é o CDI. Tá aqui. Tá? Mas, ele ganhou 102 CDI. Primeiro passo. Então, olha só. Zerar tudo aqui. 22% ao ano, né? 102%. É 22,44. Então, a minha taxa não é 22. A minha taxa é 22,44. Ok? Aí, eu tenho que achar a taxa equivalente para o mês. Porque essa taxa de 22,44 é ao ano. Lucas, levanta a mão lá atrás. De onde é que é 22,44? É 22%. É 102% de 22. Porque é 22% ao ano. É o CDI. Ok? E eu ganho 102 CDI. Tá aqui. Beleza? Beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a taxa equivalente disso aqui. Tá? Como é que eu acho a taxa equivalente? 1,22,44, né? Elevado na taxa que eu quero sobre a taxa que eu tenho. 1 sobre 12, né? Em ordem alfabética. Lembra que eu te ensino na aula. Passo a passo. 1 mais a taxa, né? Então, vamos lá. 1,22,44. Quem pega a minha manhãzinha do quero sobre tenho que eu ensino na aula nunca mais erra. 1,22,44. Enter. Quero para 1. Enter. Tenho para 12. Divide Y na X. Eu coloquei, né? Esse 1 aqui. Ops. Eu coloquei esse 1 aqui de forma artificial. Tem que tirar ele, né? 1 menos 100 vezes. Essa aqui é a minha taxa. Então, essa minha taxa vai para o I. Aí eu boto 1,500 na PMT, 48 no N e puxo o FV. 109,979. 109,979,84. Então, o que eu tenho que fazer? Tá? Fazer passo a passo aqui. Pegar isso aqui e fazer vezes 102%, né? Para chegar em quanto que é a taxa anual de 102% do CDI. Fiz isso. Tem que achar a taxa ao mês. Equivalente. Que é 1,22,44, né? Quero sobre tenho. Quero 1, tenho 12. Q, T. Ordem alfabética. Q, depois T. Que nem eu ensino na aula para você. Aí depois é só montar o fluxo com essa taxa mensal. 1,500 na PMT. Puxa o FV. 48 N. Simples assim. Beleza? Bora. Número 8. A empresa... Caiu semana passada assim também, tá? A empresa Shark Educação está realizando a emissão de dois títulos conforme abaixo. Título A com prazo de 10 anos e cupom de 5. E título B com prazo de 10 anos sem cupom. Bom, vamos pegar aqui uma folha em branco e vamos falar sobre cupom e duration, né? Aqui. Vamos lá. Então, título A e título B. Ficou ruim o meu B aqui, né? E título B. B. Ambos, tá? Aqui prazo 1. Prazo 1. Ambos vão até prazo 10. 10 anos de duração. Ok? Ficou um pouquinho menos... Mais de flash aqui, né? Vou tentar fazer bem igualzinho aqui. 10. Pra não te confundir. Ambos têm 10 anos de duração. Caramba! Então a duration... Duration, duração, tempo que dura é 10 anos dos dois. Não! Porque o título A... Acho que é o A, né? Que tem cupom. Mas enfim, aqui não interessa. Depois a gente melhora ali. O título A tem cupom. Ou seja, o que é duration, duração? É quando que eu vejo meu dinheiro de volta. E título com cupom, ele já vai me dando meu dinheirinho aos poucos aqui. Né? E o grande ponto é o seguinte, tá? Olha só. Se essas duas empresas, aqui, ó... Deixa eu pegar aqui... Que cor que pode ser? Aqui. Aqui, ambas quebram, tá? Quebrou e quebrou. No título B, eu recebi quantos reais dessa empresa? Zero. No título A, eu já recebi algum dinheiro. Perceba então que no título A, meu risco é menor, porque eu já recebi dinheiro. Por isso que eu vou recebendo aos pouquinhos, o cara vai me pagando mensalmente. Ou semestralmente, como queiram, ou anualmente. E no título B, eu recebi nada. Então, a duration, a duração, quanto tempo dura pra eu ver meu dinheiro, no título B, é maior. Porque se diz assim, ó, título sem cupom, a duration é exatamente igual ao prazo do título. Porque é o tempo que eu vejo meu dinheiro, não recebo dinheiro antes. Então, se não tem cupom, a duration é dessa. E quanto maior a duration, mais tempo, mais duração, mais risco. Então, mais duration, sobe duration, sobe duração, sobe prazo, sobe também risco. Se sobe risco, sobe retorno exigido. Pode dar um print disso aqui pra você, tá? Mais duration, mais prazo, mais duração, mais risco, mais retorno exigido. Então, moçada, olha o que acontece. O título A, acertei, tá? Tinha cupom, você recebe antes, já vai reduzindo seu risco, título B sem cupom. Então, o que a gente pode afirmar? Vamos lá. De baixo pra cima. O título B, né? O título A possui mais risco que o B. Não, porque eu te mostrei ali. Se eu quebrar no meio, eu já recebi algum dinheiro no A. Então, ele tem menos risco. A duration do título B é menor que a do A? Não, porque a duration do B é 10. Eu só recebo lá no final. Ambos títulos têm a mesma duration. Não. Agora sobra a A, de amor. A duration do A é menor que a do B. Porque começa a receber antes. Então, tem um prazo médio menor de duração. Ok? Por isso que é letra A de amor. Duration é duração. Tá bom? Para finalizar, moçada, estagiário, joga o link do MBA. Estamos com inscrições abertas, com oferta especial. Esse MBA é um MBA vivo, um MBA prático, um MBA feito por profissionais de mercado, para profissionais. Eu dou aula nesse MBA, inclusive. Um MBA que tem encontros ao vivo nas segundas e terças-feiras. Ah, Lucas, eu não posso participar da aula vivo, não tem problema. Vai para a plataforma gravada depois. Você tem fórum de atualização. Esquece aquele MBA que você tem diploma para colocar na parede e fala assim, não aprendi nada. Você aprende muito. Um MBA que te ensina a se comunicar melhor, a bater melhor suas metas, a ter mais performance cerebral, um troço de louco, a como se posicionar em redes sociais, habilidades comerciais, como vender melhor. Um MBA que fala sobre fundo imobiliário, sobre renda fixa, com pessoas que vivem fundo imobiliário. Já pensou aprender a investir no exterior com um cara que leva dinheiro de brasileiro para investir no exterior? Já pensou aprender sobre fundo imobiliário com um cara que é red comercial do Quineia? Já pensou aprender sobre ativos digitais com um cara que é sócio do BTG? E você se encontrar com essas pessoas numa aula ao vivo? Ah, Lucas, eu não posso participar da aula ao vivo. Vou repetir. Vai para a plataforma depois. Que experiência, que outro MBA poderia te dar acesso a pessoas top do mercado financeiro para você encontrar com essas pessoas toda semana. É isso que esse MBA dá. Você vai para uma sala ao vivo com esses caras. Inclusive comigo, né? Então, eu sempre digo o seguinte, esse MBA foi feito para transformar a sua carreira e a sua vida. Clica aqui embaixo. Você, meu time comercial vai te chamar, tem uma proposta pra você que vai realmente te ajudar demais a crescer na sua carreira. Super beijo. Até amanhã, que tem mais um pré-prova, como sempre, muito conteúdo. Desculpe a minha voz, que não estava perfeita, mas aqui a entrega é inegociável. Beijo. Fui. Valeu. Tchau.